Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido do povo Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido do povo E se é o Gordinho de Repertão de Lobo Composso Minha, show! Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido do povo Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido E quem me vê sujo assim, não sabe o que é bom Dança, forró, a noite inteira, com cheirinho de batom A minha vida é assim, pra que que eu quero outra? A vaqueirinha me chamando pra tirar a tua roupa Escuta esse poema, eu escrevi pra mim Se é pra nascer de novo, deixa eu ser um vaqueirinho Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido do povo Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Corre boi, dança, forró, seu preferido do povo Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Correboi, dança, forró, seu preferido do pô Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Correboi, dança, forró, seu preferido do pô Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Correboi, dança, forró, seu preferido do pô E quem me vê sujo assim, não sabe o que é bom Dança, forró, a noite inteira com o cheirinho de pô A minha vida é assim, pra que que eu quero outra? A vaqueirinha me chamando pra tirar a dor Escuta esse poema que eu escrevi pra mim Se é pra ser vaqueiro, deixa eu ser o vaqueirinho Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Correboi, dança, forró, seu preferido Se é pra ser vaqueiro, quero nascer de novo Correboi, dança, forró, seu preferido do pô Correboi, dança, forró, seu preferido do pô Correboi, dança, forró, seu preferido do pô Música E quando eu toco esse forró, todo mundo dança o chão, levanta a porta E pra ficar bem animado, vem dançando com o gordinho assingado Quem já curtiu esse pancadão, não fica aí parado, escutando o meu somzão O som do grau, guitarra, o som da voz, chama, 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 vai Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão, levanta a porta Mais o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança gatinho Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão, levanta a porta Mais o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a mão O meu forró, eu vou tocar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta E mais um meu forró E o nome dele é Caio Teclas E quando toca o meu forró Todo mundo dança o chão, levanta a mão E vem pra cá, não fica aí parado Vem dançar juntinho com o doidinho, é swingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não sai daí não Swing da guitarra, do teclado, do som da voz Vem, vem, eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a mão Faz o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar no chão, levanta a mão Faz o meu forró, eu vou dançar Olha, dança catinho Nós juntas, variedade Bora, Francisco Antônio Edson Moreira, fotografia Cristiano Bins Bora, Larisson Zemisson tá comigo Barulho, parceiro T.J. Paulo Tamo junto, tamo junto Solta F Produções Joga água no piseiro, menino Segura que o gordinho é pesado Chama! Simbora, meu parceiro Reginaldo Lacedo Joãozinho Lojas, Eletro Mais E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão Olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esvanjando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, Vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando a sedução Desceu da sua época pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Vem, olha o piseu Página sou, vaqueiro nordestino Meu parceiro do Esmar Cardoso Saca o Mi Simbora, que é o da mídia Alguém me batia, o seu locutor Cícero Matos Gouve pancadão Meu parceiro menininho Lava jato, menino Deus Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nu Eu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Se for embora de sua maneira Claudinei divulgações Meu parceiro são vacuações Minha galera do barro tão juntos Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu, debaixo do seu edredom Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nu Eu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que perder Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Meu parceiro Nelsinho de Maruti Caipira, Produções de Cariri Azul Jazz Produções, Elis Produções, sai comigo Golfo, Fantadão, meu parceiro, mimimi Simbora, pronto, paredão Toca o gordinho Meu parceiro Jôzinho Longe O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela Eu vacilei até Todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu status Hoje eu tô confortável Agora é só pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby não vá Baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular Baby não vá Tome a senha do meu celular Não se vá Não se vá Baby não vá Tome a senha do meu celular O amor me pegou O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que eu fiz Só que eu fiz besteira Só que eu fiz besteira com ela Eu vacilei até Todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu status Mudei o meu status Tome a senha do meu celular Lojão e construção Tá comigo Aparecido Bar Tamo junto Compadre Bar Aurora Marmoris Só sai de clube de manhada funda Para o meu parceiro Marconi Cavaliers Show! Olha o meu parceiro Joãozinho Das lojas do Eletro Mais Moto peça os dois irmãos Meu parceiro Marcinho Tamo junto A vaquejada começou O paredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O touro é grande Não importa A gente chama Na canhota Puxa um rabamão E troca Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse emprestado Unta aqui no meu cavalo E vamo ali fazer amor Bota logo vai 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 A vaquejada começou, o paredão tocando As vindas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca O vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e dota, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse pensado O taque do meu cavalo e vamos ali fazer amor Volta logo, vai, volta logo, vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Volta logo, vai, volta logo, vai Vai descendo, vai quicando no galope do papai Boa junto das variedades O parceiro Francisco Antônio Cícero de beira, tamo junto, tamo junto Meu parceiro, Zé Moreno Sul Tô com o gordinho aí J.F. Brazões Simbora, Cartagas No swing dele, tudo best Corjão, segura Bora, Lore Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate 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 Com vontade Bom, moleque, nova opção Meu parceiro, Francisco Estou lembrando o paredão Volta o pancadão Meu parceiro, menininho Paredão, boneca, mix de granjeiro Ah, o que que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito E entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate Com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate E soca, soca, toma, toma, bate, bate Com vontade Não toido ver me sou luna Tamo junto Meu parceiro Bruno, paredão Volta o pancadão, menininho Tamo junto Paredão, boneca, mix de granjeiro WS Restai Vai, já, já, seu Marconi Tavares, Cícero Montes Mulherara São Sebastião, tamo junto Amo parceiro vereador Budu, aquele abraço, meu irmão O mulherito da população, tamo junto, tamo junto Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E o nome dele é Marconi Stavari Mulherara São Sebastião, tamo galego Calde nem divulgações Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outros além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Recai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou esquecer Você fala que minha ama só pra me prender Se você fizer esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem, vai Eu querendo algo mais Se eu ficar me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Se eu ficar me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Recai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou esquecer Você fala que minha ama só pra me prender Se você fizer esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem, vai E eu querendo algo mais Se eu ficar me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Se eu ficar me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Alta peça os dois irmãos Bora lá, senhor Aurora, Marvores Bora, voa, voa, voa Tamo junto, tamo junto Sincero de nega Eduardo Félix, design Tamo junto, tamo junto Edson Moreira, fotografias É o melhor Show! Aurora, Marvores Meu parceiro Evandro Meu design é Eduardo Félix E X, são variedades Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar pirote no posto de gasolina Na verdade o problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque A mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que eu tô morrendo de saudade de você Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar pirote no posto de gasolina Na verdade o problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque A mágoa Por sua causa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Bora, minha parceira Péu Cícero, sou Arriba, três divulgações Só sete clubes, uma nova e funda Tamo junto Bruno do Paredão Paredão Buda Gapit, igreja História Gordinha Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual soprou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebi, queijo, que liga, que chora, que liga Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual soprou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga Lava Jato, menino, Deus, Marajá, meu parceiro Aguimou Dolph, pancadão, Estorio Gordinho e Nini Meu parceiro Bismarck e Cardoso Sou vaqueiro nordestino Alguém me batia, estou louco, tô Vai no portinho, chama, chama, oh Sim, só no porto, a galera do interior É foda, respeita esse gordinho que veio da roça Galera do interior, é foda Vamos tomar um aqui pra beber, não tem ó Bora meu parceiro Gilberto e Alain da Frevo Tamo junto, tamo junto Evandro, Aurora, Marmori Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestida, e chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do pare Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestida, e chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do pare É galera do interior, é foda Respeita esse gordinho que veio da roça Galera do interior, é foda Vamos tomar uma, chama, chama a galera do interior É foda, vamos tomar uma Ohô, a galera do interior O nome dele é J.F. Brossui Ohô Bora meu parceiro Cícero Lucina Bora meu parceiro João Coelho Tamo junto, tamo junto Pai, J.J. Seu Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestida, e chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do pare Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem vestida, chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do pare E não, é galera do interior É foda Esse gordinho que veio da roça Galera do interior, é foda Vamos tomar uma, chama, chama a galera do interior É foda Respeito esse gordinho que veio da roça Galera do interior, é foda Vamos tomar uma, chama, chama Vai, vai, lojão das variedades Vai o parceiro Francisco Antônio Bora, Cícero de Negra Cê more no sul Vai o parceiro Naito Aqui em Portos Rota peças, dois irmãos Bora, Marcinho, bora, Marcinho Bora, vãozinho das lojas, Eletro Mais Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de goles É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrá-los Se as lembranças sempre vêm nos emocionando E as coisas que eu dizia, que hoje com o remorso Me lembro que fazia você chorar Mas se agora não tá mais Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de goles Mas por que não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se Só entregar-se Esse planeta de goles Que é o nosso amor Não se foge, não se pode negar o amor Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de goles Nananá-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-naná-nan Vai rolar, beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar a coladinha, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Boa noite.